Então fala rapaziada, hoje tem Flamengo e Palmeiras, o jogo é pelo Campeonato Brasileiro 2021 Começou aí a rivalidade e começa bem entre Flamengo e Palmeiras aí, o jogo vai ser às 16 horas Então você que tá chegando, se inscreve no canal e vai deixando o like, beleza? Vou falar pra vocês que é a escalação do Rogério Céia Ó, o Diego Alves vem pro gol, o William Arão vem com o back central, o Rodrigo Caio como quase zagueiro O Isla vai jogar aqui como lateral direito e o Felipe Luiz como lateral esquerdo Os volantes são Gerson e Diego Ribas Os meio campistas é Évito Ribeiro e Arrascaeta Os atacantes é Pedro e Bruno Henrique, esse é o time do Flamengo Lembrando que o Gabigol não vai jogar hoje, beleza rapaziada? E aí, vou falar a escalação pra vocês agora do Abel Ferreira E o Everton vem pro gol e aqui tem a linha de três zagueiros, como sempre Luan, Gustavo Gomes e Alain Imperial O Felipe Melo vem aqui como volante E os meio campistas é Rafael Veiga e Patrick de Paula Os laterais é Gabriel Menino e Vinha Os atacantes é Luiz Adriano e Rony Essa é a formação do Palmeiras para o jogo de hoje às 16 horas Lembrando aí que a escalação do Flamengo Ela vem com o Gabigol que não vai poder jogar E a torcida não gosta muito da escalação do Rogério Senni, muito menos dele A torcida realmente não gosta muito dele Sempre está pedindo a saída desse cara Por mais que ele venha ganhando os títulos aí Mas a torcida fica irritada com as escalações, com as alterações Até algumas imprensas, comentaristas ficam comentando sobre as alterações imbecis que ele faz Por exemplo, o Ilharão vai jogar de zagueiro até contra, não é mesmo? Então ele tem que dar um jeito nisso Enfim É algumas alterações que a torcida realmente não gosta Agora do Palmeiras O que acontece? Também a torcida vem pegando o pé por causa disso também Algumas escalações que a torcida não gosta O Danilo jogou o último jogo aqui no lugar do Felipe Melo Hoje o Felipe Melo já vai jogar E aqui essa formação de três aqui Meio que a torcida não gosta porque eles chamam de retranqueiro Além do Peru hoje, ele vai jogar Então, algumas alterações que são feitas também Hoje, o Vinha já vem para o gol Quem estava jogando no Vitor Luiz Por que o Vinha já não jogava de titular? Então, perdeu aí o campeonato para o São Paulo Por talvez algumas alterações mal feitas por ele E ele não admitiu Então é isso aí, rapaz Eu vou ficando por aqui Bom dia para todos Até a próxima